Será que não posso ser feliz? Nós são tudo amor e eu sou infeliz Por que comigo nunca dá certo? Por que comigo nunca dá certo? Será que não posso ser feliz? Nós são tudo amor e eu sou infeliz Por que comigo nunca dá certo? Por que comigo nunca dá certo? Já te digo uma Tânia Mas Deus superado Já te digo Xandira Mas Deus superado Já te digo Jasmina Até com a Maria Já te digo Maruzinha Será que estou Por dançar? Ou é por falir moeda? É a gente que são maranço Essas bebês é que não prestam De segunda a sexta na festa Elas querem gás com moeda Querem sugerir de um velho com mola Pra pagar a conta dela Eu e a gente que sou Música Tchau, tchau